Em 2017, quando o Paulistano chegou à final do NBB com uma média de idade de pouco mais de 21 anos, todo mundo ficou espantado. Muitos talentos realmente deslancharam com aquele time, como Iago, Jorginho, Arthur Pecos e Lucas Dias. Mas o grande nome que se via de tudo era Gustavo de Conte. Tanto que mesmo com o time perdendo a final para o Bauru Basquete, Gustavinho foi eleito técnico do ano naquela competição. Quando o time perdeu Arthur Pecos, Daniel Ruri e Jorginho, muitos achavam que o time poderia perder um pouco o rumo. Afinal, um elenco tão jovem assim, facilmente poderia ter tido um ano fora da curva. Mas não é isso que a gente vem vendo hoje. Paulistano é o líder isolado do NBB com 20 vitórias e apenas 3 derrotas com um aproveitamento de 87%. Dessas 20 vitórias, 18 delas são em sequência. Para se ter uma noção, eles são apenas 7 de igualar o recorde, que é do Bauru Basquete. Mas como Gustavo de Conte conseguiu esse fato, o primeiro passo foi na reposição de atletas. Se saíram Jorginho e Arthur Pecos, podemos dizer que a armação ficou ainda melhor. Vieram Elinho, Kyle Fuller e Derek. Iago, sensação do basquete nacional, ficou. Se saiu Daniel Ruri, o garrafão ficou bem mais potente com a contratação de outro guimingo, Nesbitt. Além dos reforços dos alas jovens, Lucas Colimério e do Sommer. Jonathan teve um aumento de desempenho considerável e está bem consistente nessa temporada. Mesmo que Lucas Dias, grande nome da equipe na última temporada, tivesse tido uma pequena queda, ela não foi necessariamente tão sentida, graças ao excelente grupo que está em torno. Isso resulta em grandes opções para o técnico Gustavo de Conte ter uma rotação saudável e conseguir gerenciar o elenco. Assim, nesse momento, o Banco do Paulistano é o melhor banco de todo o NBB. Eles fazem uma média de 34,7 pontos por jogo. O segundo colocado é o Franca, que tem apenas 24,2, uma diferença de mais de 10 pontos. Isso tem muito a ver por causa da rotação na armação. Os dois principais cestinhas da equipe estão nesse setor, Kyle Fuller e Derek, com 13 e 11,3 pontos respectivamente. Mas não dá para definir que existe necessariamente uma dupla titular. Kyle Fuller e Elinho são os que mais jogam, com 25,7 e 22 minutos respectivamente. Mas o próprio Derek tem bastante tempo de quadra, com 21,4 minutos. Iago, menino prodígio, ainda consegue acumular 14,5. Ou seja, os minutos vão ser super bem distribuídos. Isso garante que a qualquer momento o time paulistano vai ter uma dupla de topo dentro da quadra. Mas não é apenas na armação que o banco do paulistano e a rotação vem impactando. Uma das estatísticas que avalia o impacto do time em quadra, o FIC, o Floor Impact Count, dá conta de que o banco do paulistano é o que mais impacta dentro de quadra, com um score de 57,6, contra 47 do segundo colocado, que é o Flamengo. E não é apenas a rotação do paulistano que é o melhor do NBB. O time como um todo é extremamente equilibrado. Ele é o segundo que toma menos pontos a cada 100 posses, com 98,1, atrás apenas do Franca. E também é o terceiro que mais faz pontos a cada 100 posses, com 111,3, atrás apenas do Flamengo e do Bauru. Isso faz com que o time seja o que marca mais pontos para o jogo, com 86,5. Se a gente está falando em defesa, a proteção do perímetro é o que mais chama a atenção nesse campo. Eles reduzem o adversário a 30% de acerto de cestas de longa distância, com 7,3 cestas tomadas por jogo. Essa é a segunda melhor marca do campeonato, atrás apenas do Flamengo. E não é apenas na defesa que o perímetro define as ações do paulistano. O ataque também é baseado bastante no arremesso de longas distâncias. Se dá para lembrar, no jogo que o Jonathan tentou 8 cestas de 3, e converteu também as 8. No geral, a equipe faz 12,3 cestas de 3 por jogo, bem à frente do segundo colocado, o Flamengo com 9,3. Também é o time que mais tenta as cestas de 3, com 34,5, bem à frente do Mogi, o segundo colocado, com 27,2. O estilo de jogo do paulistano é muito baseado no corre e chuta, algo que lembra o Phoenix Suns do Mike Dantony, e que foi replicado pelo mesmo Mike Dantony no time do Houston Rockets. Se o caminho estiver livre para a cesta, o jogador vai arremessar. Isso dá muito certo por causa da montagem do elenco do paulistano, com excelentes jogadores tanto de defesa quanto de arremesso de perímetro. Jonathan é o melhor jogador em porcentagem de acerto da linha de 3, com pelo menos 2 arremessos tentados por jogo. Ele converte 46,8% das tentativas que ele faz. Além disso, Derek Ramos e Kyle Fuller são respectivamente o primeiro e o terceiro jogadores com mais acertos da linha de 3 por jogo, com 2,4 e 2,2 acertos. Muito disso é resultado do passe apurado de Elinho, o armador principal da equipe. Ele é o primeiro colocado em número de assistências por partida empatado com o GG do Minas. E ele é o segundo com maior relação entre assistências e turnovers, com 3,1. Atrás apenas de Marcelinho Machado, um cara que joga muito sem a bola na mão e consequentemente tem o menor número de turnovers. Ou seja, a cada 3,1 passes que o Elinho dá para a cesta, ele dá um turnover. Isso é um número muito alto. Vamos ver duas jogadas para conseguir entender como funciona o passe do Elinho no perímetro. Nessa jogada, você pode perceber que tem dois jogadores abertos no perímetro. Ali, na sua direita, você percebe que é o Nesbit, que é o cara que recebeu a bola do Elinho. Com esses dois jogadores livres, fica um espaço tremendo na entrada do garrafão, que fica livre para tentar uma infiltração. O Elinho vai fazer que vai infiltrar, vai atrair a marcação do marcador que está em cima do Nesbit, e ele vai ficar livre para converter o arremesso da zona morta. Perceba de novo a infiltrada, o passe e a cesta. Agora, nessa outra jogada, perceba que o Elinho já está livre no perímetro. Ele está basicamente sem nenhum marcador. Os dois estão em cima do cara que está com a bola. Ele vai receber a bola, vai atrair a marcação de um terceiro, que está mais perto do perímetro, que vai deixar o Fuller completamente livre para tentar converter o arremesso de longa distância. Novamente, Elinho dá o passe de costas e Fuller converte a cesta. Até o momento, com um orçamento muito mais modesto, o Paulistano vem caminhando para bater um recorde do NBB. Se vai ser campeão é outra história, mas até agora, o mérito de Gustavo de Conte está em montar um esquema em que os jogadores podem render o seu melhor e, ao mesmo tempo, achar jogadores que se encaixam muito bem nas características. Para o basquete nacional, que há muito tempo bebiu um pouco na fonte do basquete europeu, ver algumas ideias baseadas em time da NBA é muito interessante. Quanto mais conceitos diferentes sendo abordados no basquete nacional, mais coisas interessantes podem acabar acontecendo por aqui. E aí, curtiu o vídeo? O que você acha dessa temporada do Paulistano Basquete? Se tem outros motivos para apontar o fato de eles estão tão líderes quanto nunca, não se esquece de acompanhar o nosso último vídeo, que a gente fala sobre a aposentadoria do Thiago Splitter. Se liga que no próximo vídeo, a gente vai falar um pouco dos 100 pontos do Will Chamberlain em uma partida, feito que vai completar 56 anos. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar seu comentário falando o que achou do vídeo, deixar aquele like para a gente e compartilhar seu canal para os amigos, para eles também ajudarem o nosso canal a crescer. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Falou, é nóis!